De Vila Histórica, a Vila Litária, Óbidos recebe o fólio. Mais de três dezenas de escritores, músicos e artistas plásticos preenchem o programa do festival que começa amanhã. Ao centímetro, Gonçalo Mabunda controla os preparativos da exposição O Aceitador do Medo. As peças do artista moçambicano refletem uma história de violência. É um projeto de uma organização religiosa chamada Conselho Cristal que depois da guerra civil que durou 16 anos em Moçambique eles tiveram a iniciativa de recolher e destruir as armas. E outro processo depois de destruir foi desafiar a nós artistas em vez de a gente matar a história, criarmos outra história. As artes plásticas são uma das muitas vertentes do fólio. Com o tema revoluções, revoltas e rebeldias o festival regressa à Vila Literária de Óbidos onde Gonçalo M. Tavares vai dirigir um curso de literatura, artes e cultura contemporânea. Traz realmente sete ou oito temas essenciais que cruzam sempre a literatura e as artes e questões como a identidade, a tecnologia, a racionalidade, a loucura, as utopias. A lista de convidados é longa, são esperados mais de 30 autores que vão participar numa série de debates e conferências. A Nélida Pinhon, o Gregório do Vivi é que é um reputente, a Dula Redondo, a Valera Romão, a Dulce Maria Cardoso, a Tio Linda Gerção, a Manuela Cruzeiro e muitos outros. Óbidos têm que ir ver ao www.fóliofestival.com o programa que está pronto, a versão impressa e que sofrerá os ajustamentos necessários ao longo dos 11 dias de fólio. Até 29 de outubro, Óbidos tem outros encontros e outras artes para descobrir.